Uma câmara de vigilância de uma rua registrou uma tentativa de assalto na cidade da Esperança Você vai ver que uma mulher tá vindo com o celular olhando zap zap ou face, sei lá, olha aí 5 horas da tarde de ontem, e aí lá vem um cara numa motocicleta grandora, ninguém nem imagina E uma mulher tá na porta, veja lá, no portão da casa, uma mulher de branco E ele tenta puxar o telefone dela, ó, me deu o celular, assim, eu mesmo não dou não Aí como ela não vê arma, como ela não vê arma na mão do camarada, nem ele mostrou na cintura Ela sai correndo e cai, olha aqui, ela caiu aqui no canto do vídeo Tira o GC pra ver a queda dela aqui, tira o GC, aí, coloca de novo, coloca de novo pra que a gente possa ver aí do começo 17 horas e 5 minutos de ontem, olha aí, se darem da esperança, se vai ficar vendo daqui a pouco, vai ficar sabendo qual foi a rua Olha aí, lá vem um camarada na moto, uma moto grande, parece com umas 300 cilindradas E aí pede, dá o celular, eu não dou não, não viu arma com ele, sai correndo E ela vai cair agora, olha só aqui no canto direito da tela, no canto direito Ela vai cair do lado de um carro aqui, tipo ideia, olha aí agora, ó, caiu, ela caiu E o cara vai embora, 17 horas e 5 minutos A câmara de vigilância de uma rua que registrou a tentativa de assalto no bairro Cidade da Esperança, lá em nós A mulher corre pra fugir do bandido que está em uma motocicleta e acaba escorregando ela Cenas como essa são comuns na Cidade da Esperança, moradores estão assustados, coloca na tela, vai, no ar Cidade da Esperança, um bairro considerado por muitos o coração da Zona Oeste de Natal É aqui onde está o portão de entrada da capital potiguar para quem chega de ônibus, o terminal rodoviário Além da sede do Departamento Estadual de Trânsito, Delegacia Geral de Polícia Civil, 9º Batalhão da PM e do CPRE O popular Cidade da Esperança é um bairro residencial que nasceu em 1966 A Fabiana mora aqui desde que nasceu, há 45 anos e há algum tempo vive assustada com a insegurança Porque aqui é assalto demais, esse menino que tem autoescola aqui, ele colocou essas lâmpadas, ilumina mais Aí daqui pra lá, dessa rua Pelotas, pra lá é tudo escuro, essas lâmpadas são muito apagadas A gente já tentou já se organizar aqui com o povo da rua, pra trocar, pra clarear mais um pouco Principalmente aquela parte ali do Detran ali por trás É muito assalto, aqui é constante assalto, é direto, é dia e noite Não para assalto aqui nessa casa A gente, quando sai na rua, a gente tem que olhar pra um canto e pra outro Pra ver se vem alguém suspeito Quando chega alguém suspeito, a gente fecha o portão e entra e deixa passar Nos últimos 10 anos, o comércio em Cidade da Esperança vem crescendo São lojas de peças, atacadistas, varejistas, clínicas e uma infinidade de produtos Mas, essa economia que ajuda a movimentar o bairro, esbarra na falta de investimento do poder público Os assaltos fazem parte da rotina de quem trabalha por aqui Foi assaltado ano passado, foram três elementos, os garotos de menor Que, por incrível que pareça, ficou por isso mesmo A gente buscou a segurança, mas aí não conseguiu contato Quando conseguiu já foi muito tarde Quando foi atrás não conseguiu mais nada E o que a gente pede hoje, não só eu, mas como toda a população da Cidade da Esperança Zona Oeste, Natal do Rio Grande do Norte É mais segurança, mais policiamento, mais intensividade da polícia atuando aqui no bairro Tivemos vários comércios aqui, vizinhos que já foram assaltados Inclusive postos de saúde, clínicas, onde existem pessoas que não podem nem sequer se defender Situação bastante delicada Sim, muito Essa aqui é a rua Pelotas E liga a avenida Rio Grande do Sul E passa literalmente ao lado do Detran Um pouco mais à frente é a linha Férrea E ali é o caminho para o conjunto Jardim América e o bairro de Felipe Camarão Por aqui as ações criminosas acontecem a qualquer hora do dia E foi exatamente nesse ponto aqui No cruzamento com a rua Novo Hamburgo Onde mais uma ação criminosa foi registrada Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança Observe, essa mulher entra na rua Novo Hamburgo Em seguida, a motocicleta de cor amarela O homem anuncia o assalto e ela corre Nessa outra imagem, a mulher escorrega e cai ao lado desse carro Estacionado na calçada O criminoso desiste e vai embora Cenas como essas fazem parte da rotina de quem trabalha ou vive por aqui Mas até quando ninguém sabe? A gente fica apaixonando a casa Porque até câmara que minha mãe já colocou Que vivem direto aqui, observando tudo aqui direitinho Aqui no portão, que é para assaltar A gente já colocou câmara por conta disso Mas só que isso, felizmente, a gente, a insegurança está demais Está demais a insegurança, está demais aqui na Esperança Cidade da Esperança Onde eu cheguei lá com nove meses de vida Fiquei até os vinte E quase todo dia eu estou lá Que era o maior bem do mundo Cidade da Esperança Para o papai e mamãe viveram até o último dia de vida